Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas hoje é um vídeo até legal. Gente, hoje é o meu primeiro dia sem café e todo dia eu vou postar um vídeo falando sobre isso. Eu acredito que o café está me fazendo mal, mas se for engano meu, eu vou voltar a tomar café. Mas eu preciso de pelo menos 30 dias para me ver se o café realmente está me fazendo mal. Porque eu acordo de manhã, mas que eu lavo meu rosto e tal, vou tomar meu café. Até aí está tudo bem. Quando eu tomo meu café, eu começo a me sentir aperto do peito e começo a sentir algum afobamento, uma coisa assim. E eu acredito que seja o café. Eu fico um pouco estressada, eu fico um pouco nervosa e um pouco sem paciência e muitas outras coisas. Então eu acredito que possa ser o café. Eu amo o café. Eu tomo café desde que eu entendo que eu existo, né? Eu tomo café. E tá de vista. Porque, gente, eu tomo duas garrafas de café por dia sozinha. É muito café, né? Será que eu consigo, gente? E você, toma café? Ou você tomava café e parou? Então deixa aí no comentário para mim sobre isso, me dando uma força. Se você já fez esse desafio, se você toma café ou não, se você gosta. Eu amo café. Eu não sei o que será. Gente, eu fui pegar ali o biscoito de nata e na hora eu peguei a garrafa e eu lembrei. Eu não vou tomar café. Ah, eu não consigo, gente. Será que eu consigo? Vamos ver? Então vamos ver o próximo vídeo, como que está sendo o meu dia sem café. Até agora, gente, eu estou melhor que eu ontem, viu? Eu estava passando muito mal, sentindo mal. E eu pensei, o que será que está acontecendo? Porque eu passei a tomar mais quantidade de café. Aí eu resolvi fazer esse desafio para ver se vai melhorar a minha saúde. É claro, minha saúde em primeiro lugar. A gente tem que dar valor. É aquilo que faz bem a gente. Se o café ou qualquer coisa que você toma ou você fuma, alguma coisa, não te faz mal, para. Para. Dê valor primeiro à sua saúde. Saúde em primeiro lugar. Eu tomo café apenas. E eu acredito que possa ser isso. Vamos ver os próximos vídeos. Obrigada. E aí E aí E aí E aí O que é isso?